É isso mesmo Otaku, vocês estão vendo, o padrão do canal está voltando Mas eu tenho uma coisa muito séria pra estar falando sobre o Hougou E cadê o escódio? Opa, pra você que não me conhece, eu me chamo Sky Seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez é o seguinte Otakus Vou falar algumas coisas muito sérias aqui que estão acontecendo no Hougou Eu não sei se vocês perceberam, mas parece que o Hougou foi abandonado E eu venho já alguns vídeos falando sobre isso E definitivamente parece que realmente foi abandonado Porque cara, eu entro às vezes no canal do criador, no Discord, essas coisas do Hougou Pra procurar código pra vocês E eu não estou achando mais código E aí como é que fica pras pessoas novas que estão vindo no jogo? Não tem mais código, não tá tendo mais atualização Há tempos E aí, vale ou não mais a pena estar jogando? Comenta aí o que você acha Se vale ou não a pena estar jogando o Hougou Mas eu particularmente estou começando a achar Que não vale mais a pena estar jogando o Hougou Sério, eu acho que tem outros jogos que dá pra gente estar trazendo E esperar o Hougou ganhar uma atualização Correto? Ó, não esqueça também, cara, de estar deixando o like nesse vídeo Que vai me ajudar muito mesmo Então, bada no like Aqui tem muitos vídeos novos que vai estar sendo pra vocês Algumas dúvidas e outras coisas que vocês querem saber a respeito da mansão E muitas coisas Então, comenta aí Vai lá no meu Twitter Que é arroba SkyMS Ou no Instagram E manda sua pergunta Que eu vou estar fazendo em breve um vídeo falando sobre a mansão E respondendo todas as questões de vocês Fechou? Me segue no Instagram Ou lá no Twitter E me manda sua resposta Fechou, Otakus? Vou contar com vocês, beleza? Vamos lá, então Deixa eu ver aqui Ó, pra vocês verem que eu não tô louco Aqui Não tem mais nada Saca só Você viu? Não tem mais exatamente nada aqui, cara Então tá, tipo, muito suado Não tem mais nada E o cara não deixa eu ver aqui os negócios Ó, não tem kaguni nova e nada mais, entende? Tipo, não tem mais atualização Entende? Não tem mais atualização E isso está muito chato E esse cara acha que eu sou o quê? Nubizinho? Nubizinho? Vem aqui, meu parceiro Vem aqui Vem cá Agora você vai tomar Ai, você tá brincando Você tá brincando Você tá brincando Você tá brincando Com fogo, meu amigo Você tá brincando com fogo, meu amigo Você tá brincando com fogo, meu amigo Você vem aqui pra você ver se eu não arrependo Oxi Mas o cara, tudo bem Tudo bem O cara sumiu Ok Ok, faz parte, né? O cara, ele simplesmente desapareceu Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Vamos focar o foco aqui Que esse jogo não está tendo mais código Então não sei o que a gente pode estar fazendo Uma delas é o que eu já vinha falando Que é de vocês irem lá no Discord E comentar, cara Pra estar trazendo códigos novamente Códigos, códigos Porque vocês precisam As pessoas mais novas que estão começando agora Precisam de código pra estar ficando forte Ou eles resetam logo esse jogo Não sei o que eles podem estar fazendo Porque o Rogol Ele vai acabar Eu vi que Muito Mas muito Dos comentários de vocês Estavam dizendo que o Rogol Estava chato E enjoativo Era basicamente isso E não tem muita coisa nova pra estar fazendo Eu tento vir fazer as missãozinhas aqui E até umas coisas que eu vou fazer Pelo menos tem uma coruja aqui dentro Mas o que a coruja está fazendo aqui dentro? A Eto nesse caso Como que essa desgra... Tá, tudo bem Tudo bem Tudo bem Não faço a mínima ideia Como é que eles botaram a Eta aqui dentro Mas Vamos Focar aqui então Nas missões, né? Pra não estar fazendo Vem aqui Vem aqui Não consigo fazer nada Não consigo nem pegar a missão O que que está acontecendo? O jogo bugou! Ah não, voltou Calma O jogo tá Ah tá Eu tenho que eliminar essas coisas aqui Beleza, vamos lá eliminar essas coisas então E continuar batendo o papo aqui Vocês comentam aí Eu levo o que vocês estão E o que vocês estão achando E se vocês acham que tem outro jogo de Togol maneiro aí Comenta aí o que eu posso estar trazendo Eu tava trazendo aquele Blood Knight Só que meio que vocês não estavam gostando muito Não sei o motivo que vocês não estavam gostando muito Talvez seja porque é um jogo novo E tem essas coisas A pessoa vê jogo novo E achar que é ruim E não trazer e ficar no mesmo Eu acho que o novo jogo de Togol Aquele Blood Knight Tem mais futuro que esse Porque lá pelo menos O jogo é novo E tem muito mais coisa Nesse que tá velho Que o cara só promete E nunca traz nada O legal disso aqui é Que é fácil Não é tão difícil De você ficar forte No começo Otáculos É bastante complicado Eu entendo vocês Mas depois Ele não fica tão difícil Depois ele fica fácil Ainda mais se você conseguir Alugar né Comprar um servidor Privado Por um mês né Que fica por um mês Pra você usar Só você Se bota a senha E fica só você Ali você consegue Mas eu entendo Ai cara Não é todo mundo Que pode Eu sei que não é todo mundo Então por isso Tem que ver com seus amiguinhos Ou achar alguém Que disponibiliza Ou ficar tentando Aqui mesmo Uma hora Eu garanto pra vocês Que vocês vão conseguir Ficar forte Esse era o legal Aqui do Google Uma hora você ficar forte Porém Como o jogo Não tem mais atualização Não tá girando mais código Não tem mais nada Que ajuda os fraquinhos Ficou chato Por que que eles vão entrar Num negócio Onde não tem mais ninguém direito Não tem mais atualização Não tem mais coisas novas Que motivam a pessoa A querer ficar forte ainda né E essas coisas Não tem mais motivo Entende Otaku Por isso que eu não tô gravando Muito isso aqui Por isso que eu parei De jogar isso aqui De novo Porque novamente Ih Ih Arrebentei a boca do balão Ali sem querer Ih Sim Arrebentei Ele foi mal Me desculpa Mas arrebentei Vou arrebentar Arrebentei a boca do balão Otaku Mas vamos lá Por isso que eu não tô trazendo muito Vocês falam Nossa Ravinei não tá trazendo mais o gol direito É por causa disso Entende? Porque não tem muito O que trazer mais nesse jogo É basicamente isso Acho que eu já explorei O limite desse jogo Mas Graças Tá saindo muita coisa nova Que vai envolver Top Go O anime também vai estar voltando E vai estar voltando O meu vídeo De falando sobre anime Que vocês gostavam pra caramba Não tem mais Quando eu comentava O seu Kadeki E essas coisas E outras coisas Como Rekted E também essas coisas aí Sabe? É mais ou menos isso Isso aqui foi mais um vídeo Dizendo pra vocês Essas coisas Que a gente já tá fazendo O que que tá acontecendo Na verdade Com o jogo né Antes que eu me perca aqui Porque tá paia O jogo tá paia O Rogol Não tem mais código Acabou o código Isso aqui E não tem mais nada interessante Eu vou remetar A boca do balão Naqueles caras Porque é o que tem Pra gente tá fazendo Porque não tem muita coisa Pra tá fazendo além Junkie Remetei a boca do balão aqui Remetei a boca do balão ali O Kiko Como que é o nick do cara? Meu Deus Que curioso Como que é? Como que é? Como que é seu nick Meu parceiro? Como é que é seu nick Que eu quero descobrir agora? Pô Deixa eu ver seu nick aí Gol o quê? Não consigo Ler Eu não vou destacar Só quero ver seu nick Deixa eu ver seu nick Gol o taco Tá bom né Gol o taco Eu só queria ver seu nick Meu parceiro É isso aí seu taquinho Tá Vamos voltar a fazer a missão aqui Porque não sei Que rank vocês estão aí Otaku? Fala pra mim qual rank de vocês Eu nunca upei o rank Porque eu tenho muita preguiça Estalpando o rank Sério Uma das coisas que eu mais tenho preguiça Nesse jogo É estalpando o rank Porque é a mesmice de sempre Nunca muda nada Nunca muda exatamente nada É a mesmice de sempre Tu tem que fazer a mesma coisa E não muda Isso que é o chato Isso que é o totalmente chato Desse jogo Que eu tô achando Que tá ficando chato A galera não quer mais saber Vamos, vamos, vamos Foi embora Ih, hi Vem até você meu parceiro Toma isso aí O investigador foi embora aqui Deixa eu ver Olha só tem um monte de carinha aqui Olha Tudo bom carinha? Tudo bom? Salve, salve E esse carinha aqui Ele é doideira? Será? Ui Sobreviveu hein Sobreviveu Ele é brabo hein Brabíssimo hein Ou eu que errei mesmo Ah, eu já não sei Mas olha Eu não sei muito bem o que fazer Me dê a ideia aí Que eu posso estar fazendo rogo Eu sei que muitos de vocês Gode rogo Mas o problema é isso Otaku Não tem muito mais o que fazer Não tem código pra eu trazer pra vocês Não tem novidade pra eu trazer pra vocês Não tem mais nada Pra eu trazer pra vocês Basicamente Não tem o que eu trazer Sabe quando chegou ao ponto Que não tem mais? É isso Por isso que eu tô preferindo Trazer o Toggo Dark War Porque pelo menos lá tem coisas novas Que eu posso estar trazendo pra vocês E em breve vai estar lançando Mais jogos de Toggo E isso vai ser legal Vai ter muito vídeo no canal Muito legal mesmo Muito legal Vai ter muita coisa da hora E tem muita coisa nova Que também vai vir Eu sei que tem muitas coisas Que vocês querem Que é o Como Irritar Tente Não Rir Muita coisa que vocês querem Mas a gente tem que fazer aos poucos Mas é o seguinte Me segue lá no Twitter Porque eu vou estar fazendo O Sky Responde Praticamente assim E lá eu vou tirar dúvida de vocês O que aconteceu com a mansão Akati E essas coisas, beleza? Vai lá no meu Twitter No meu Instagram E comenta pra vocês Estar participando No próximo vídeo E eu queria avisar pra vocês E pedir essa ajuda Onde vocês deixam o like E vão no Discord do Rogo E pedem autorização Pede pra estar trazendo código novo Essas coisas Senão não vai dar não, Otaku Senão não vai dar Não vai dar Não tem mais o que trazer Não vai ter novidade Ou tem caguri novas Ou tem códigos Alguma coisa tem que ter Porque senão Não vai ter coisas novas Vou trazer pra vocês Simplesmente Não vai ter mais O Rogo Definitivamente Vai acabar E isso Eu acho que vocês já perceberam Que vai acontecer Porque não tá tendo mais nada de novo Tá tipo Tudo a mesma coisa Há algum tempo já Há algum tempo Há algum tempo mesmo Veja aí Qual foi o último código lançado Quanto tempo foi? Meu Faz um tempo já Então tipo Não tem nada de novo E atualização? A última que saiu Não entendi nem como é que funciona Se alguém puder me explicar aí Como é que funciona Essa nova atualização Eu vou ficar Bem Grato mesmo Sério Do fundo do coração Vou ficar bem grato Porque sinceramente Não faço a mínima ideia Como é que funciona Essa atualização nova Que saiu Na minha opinião Foi uma porcaria Assim Na minha humilde opinião Eu achei uma porcaria Não sei vocês Eu preferia antes Que tinha cagune nova Atualização de cagunes Códigos É Muita coisa Tinha muita coisa Sempre Tipo Toda semana tinha alguma coisa nova Seja coisa cg Seja o que for Sempre tinha coisa nova Aqui no jogo E agora não tem mais lado Então definitivamente O gol está chegando Ao seu fim E se você concorda Com o que eu disse Comenta aí embaixo Deixa sua dica E dá sugestão Que a gente pode estar fazendo Confere os outros vídeos do canal Porque agora eu vou nessa Falou e fui otakus Tchau Woo